Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Ellington do canal Pássaros e Cia E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como tratar a sinusite nos pássaros Como vocês podem ver, esse coleiro do vídeo que está passando ao fundo do vídeo Ele está com sinusite E como vocês podem ver, no bico dele forma uma crosta Que é nas vias nasais dele, forma uma crosta Essa crosta deve ser retirada Tem que ficar os dois furinhos da via para ele respirar bem Então para fazer o tratamento você vai fazer o que? Você vai remover essa crosta que criou nas vias nasais do pássaro Você vai remover Automaticamente o pássaro já vai respirar um pouco melhor Como vocês podem ver, ele está um pouco ofegante Esse vídeo foi enviado por um amigo que está tendo esse problema Mas ele já começou a fazer o tratamento Então o que você vai fazer? Vai dar um antibiótico Eu recomendo para vocês aquele Tilotrat Eu vou deixar aqui do lado uma imagem desse medicamento Chama Tilotrat SN É um ótimo antibiótico para fazer o tratamento de sinusite nos pássaros Então você vai deixar o seu pássaro dentro de casa Lembrando que nunca deixa o seu pássaro dormido lá de fora Que ele pega sereno Pode acabar pegando aí um resfriado Então você vai primeiro remover essa crosta no bico dele Nas vias nasais E vai oferecer o antibiótico Tilotrat Você pode oferecer qualquer outro antibiótico Eu já ouvi falar muito bem desse Tilotrat Por isso eu estou indicando para vocês, tá bom? Então faça o tratamento com o antibiótico E remova essa crosta para ele respirar melhor Que daí logo logo o seu pássaro vai melhorar da sinusite Sinusite galera é uma doença que eu vejo muito aí A galera sofrer com esse problema, né? Geralmente eu vejo a cometer muitos coleiros, né? Que a galera às vezes sem ter a noção passeia com ele com o vento, né? Ou deixa ele dormindo lá de fora Ou esquece ele no sereno, né? Então é bom ficar de olho, né? Sempre que o clima mudar rápido assim Já levar o bicho para dentro de casa, tá bom? Espero que vocês tenham entendido Se gostou do vídeo deixa o joinha Compartilhem aí com seus amigos Para ajudar o canal a crescer cada vez mais Se é a sua primeira vez aqui no canal Se inscreva aí Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo se Deus quiser Tamo junto E até o próximo vídeo 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 Obrigado.